Já parou pra pensar de quem você está comprando? Quando você escolhe comprar Natura, você escolhe comprar da Maria, da Nathalie, da Cecília, da Vânia da Natura. Ou melhor, da Natura da Vânia. Porque cada uma delas é uma Natura diferente. Que faz a Natura ser essa grande rede de histórias e sonhos. Onde todo mundo importa. Onde todo mundo importa.